A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre E você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um lado te adorar A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre E você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força